Beleza! 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 Olha o lado... Qual o lado eu vou agora, hein? Beleza! 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 Não tem como voltar... Sinistro! Ethan... O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? Que merda é essa? Que merda é essa? Realmente. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Mataram a Mia? Eu tô enlouquecendo. Que merda é essa? Eu tô enlouquecendo, velho. É um leitor de carta, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vou colocar para os lados. Vem comigo. Vamos dormir. Beleza. Meu inglês está fino do fino. O que é isso? Casa Benevente Não sou nada bem Que sinistro Véi Não sou nada 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 Que sinistro Nossa mano Véi Não sou nada Não sei Não sei Não sei Não sei Ah, beleza, por fim não tem arma nenhuma. Eu tenho um código aqui para variar. 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 E eu tenho um código aqui para variar. Vamos lá. 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 Isso. É, eu não ponho aqui, entendi. É, eu não ponho aqui, entendi. mais o naruki aqui cara o que ta faltando lá na porta a 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